O primeiro convênio do Programa de Fortalecimento e Ampliação das Redes de Agroecologia, Extrativismo e Produção Orgânica da Região Norte, assinado nesta terça-feira, vai receber recursos de aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais. O programa integra o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e apoia projetos que incentivam, por exemplo, o manejo sustentável de produtos da sociobiodiversidade. Foram selecionados 33 projetos, 18 nacionais e mais três em cada região. As propostas visam a promoção da agroecologia, extrativismo e produção orgânica. O total de recursos para apoio a projetos selecionados neste primeiro edital é de 25 milhões de reais. De Brasília, Ricardo Carandina. Agradecimentos! Agradecimentos! O que é isso?